Música Logo no primeiro dia do festival de inverno da UFPR, a primeira edição presencial, depois dos tempos de pandemia, já deu para deixar a saudade de lado com a tradicional descida do pedal UFPR de cicloturismo. Os 92 quilômetros que separam Curitiba de Antonina pela Estrada da Graciosa foram percorridos com muita alegria e disposição. Os participantes saíram logo cedo da Associação dos Servidores da UFPR, a Sufepar, e com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, puderam completar a travessia. Dá para dizer que a solidariedade e a satisfação pedalam numa mesma sintonia. Já fazem quase 10 anos que a gente organiza essa descida, foram quase 100 ciclistas que vieram com a gente, tudo tranquilo, deu para aguentar. Então é a alegria de estar participando mais uma vez do festival de inverno. E olha que vem muito mais por aí. Uma rota de cicloturismo que consiga atrair muitas pessoas e ajude principalmente a dessazonalizar o turismo no litoral, que é muito concentrado no litoral e através do cicloturismo, principalmente nos meses de inverno, a gente possa trazer pessoas para cá para movimentar a economia, valorizar principalmente a cultura caissara que a gente está procurando fazer com essa rota caissara de cicloturismo. Depois do pedal, com a chegada da Maria Fumaça na reformada Estação Ferroviária de Antonina, formou-se o palco privilegiado para uma boa conversa. Quatro autores do litoral paranaense compartilharam as suas experiências em verso e prosa, pensando no jeito de se estar no lugar em que se vive. Logo em seguida, foi a vez do bate-papo e da exposição Novos Caissaras, que para além da matéria, reuniu o trabalho de artistas visuais que escolheram o litoral paranaense para se estabelecer, jogando com as influências do tempo e do meio em suas linguagens artísticas. Então, alguns artistas são nascidos, mas são muito poucos, mas a grande maioria faz anos que moram aqui, escolheram esse local. Então, por isso o título Novos Caissaras, porque a gente também faz parte e quer ter voz como artistas visuais, quer ter espaço e quer mostrar nossa arte para todos. Um caso curioso é o do artista Marcel Fernandes, Caissara Raiz de Antonina, que muito participou das edições anteriores do Festival de Inverno e que agora tem o seu trabalho exposto no próprio festival. Hoje, eu sou artista visual, eu considero devido ao Festival de Inverno, porque minha avó era funcionária pública municipal, hoje ela já é aposentada. Então, desde os meus 12 anos, ela sempre me inscreveu em todas as oficinas que tinha. E daí eu tomei gosto pela coisa. Fico muito feliz, porque a gente gosta de ver a cidade movimentada, de ver os espaços valorizando os artistas locais. A gente fica muito feliz, não só de ver, mas de fazer parte também, junto com tantos artistas que a gente sempre acompanha e admira. Esse é apenas um aperitivo do que vem por aí? Acompanhe os canais oficiais da UFPR TV nas redes sociais e o site do Festival de Inverno da UFPR para ficar por dentro de todas as atrações. Acompanhe os canais.